E uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo em sites de varejo encontrou diferenças significativas entre os preços dos produtos aí da Páscoa de até 320%. A Melissa Alcântara está de volta para falar com a gente sobre isso. É um baita alerta para o consumidor, né Mel? Pois é, Jéssica, o consumidor tem que pesquisar muito para tentar economizar um pouquinho nessa Páscoa. E você falou aí sobre a diferença no percentual, mas eu vou dar aqui os valores para quem está em casa ter exata noção de quanto pode dar diferença de um estabelecimento para o outro. O produto que apresentou aí a maior diferença foi um ovo de Páscoa crocante de 215 gramas. Em um local, esse ovo estava sendo vendido a R$ 155,15. Em outro estabelecimento, pasme, olha só, R$ 36,90. É muita coisa, é muita diferença fazer a gente de bobo mesmo enquanto consumidor. Então fica a dica, bater perna, pesquisar, ver o melhor preço. Nessa pesquisa, o Procon identificou também que houve aí aumento nos preços esse ano na comparação com o ano passado. Os bombons, por exemplo, ficaram 14,04% mais caros. Os tabletes de chocolate subiram 4,37% e os ovos de Páscoa e os queridinhos 37,77%. Então nessa Páscoa, além da dica de pesquisar um estabelecimento na comparação com o outro, fica também, principalmente se o orçamento estiver aí bastante apertado, aquela dica de substituir o ovo de Páscoa por um tablete, por uma caixa de bombom. A gente sabe que quando tem criança, essa substituição, essa troca fica mais difícil, mas vale a tentativa, não é sentar com os pequenos, explicar ali a situação, já fica uma aulinha de educação financeira para eles e a gente espera que todo mundo consiga aproveitar a Páscoa da melhor maneira possível, não é, Jéssica? É, tem que comer um chocolatinho e aproveitar que tem alguns dias, né? Faltam alguns dias ainda para Páscoa. Vamos sair, vamos pesquisar, mas ó, uma tendência são os ovos artesanais, Mel. Então vamos tentar olhar, de repente, uma vizinha, alguém do mesmo condomínio, um amigo, um familiar, enfim, resolveu ganhar um dinheirinho a mais esse ano, investiu nos ovos artesanais, vamos valorizar esse trabalho, eu acho que é importante também, acaba saindo bem mais barato, viu? Obrigada, Mel.